A dupla revelação do sertanejo universitário de Jussara e região fez em Cianorte um grande show. Tudo para a realização do lançamento oficial do primeiro CD da dupla Danilo e Santicler. Meninos jovens e de muito talento. São nove músicas do CD, com algumas criações próprias da dupla. A chácara do César foi o local escolhido para a realização do show. A chuva estragou um pouquinho da festa, mas não a alegria do público presente. E lotou as arquibancadas montadas em frente ao palco principal. Antes de Danilo e Santicler, a festa foi animada pela DJ Camila Sano, de Marindá. A menina é porreta mesmo e colocou o povo para dançar, mesmo debaixo de chuva. Que bela apresentação, mas a atração principal era mesmo Danilo e Santicler, os moços de Jussara. É uma emoção e uma expectativa muito grande. É um sonho nosso que a gente está realizando. A expectativa é muito grande. E essa galera toda fazendo parte da festa com a gente é bom demais. Com certeza. Danilo, choveu o dia inteiro. Parece que São Pedro não queria. Mas a rapaziada veio e vocês também cumpriram o compromisso. E o show vai rolar. Sim, claro, com certeza. É que nem eu falei à tarde. A gente não pode ir contra a vontade de Deus. Se ele pôs essa chuva aqui e deu essa estiada boa, a galera compareceu. A gente vai estar aqui para fazer o nosso papel, que é o nosso show de lançamento. E agradecer a Deus por essa galera maravilhosa que compareceu hoje aqui. E agradecer a Deus.